Oi, meus coalinhas! Mudei com vocês! Hoje é mais um vídeo aqui no cantinho dos coalas E já entrando nesse clima aqui mais de Natal, né? Olha que lindo, gente! Olha que fofinho! Ai, que amor! Vamos deixar o lado da nossa árvore E ele tá aqui no chãozinho, tá bom? Pra brincar em... Gente, olha essa árvore que magnífica! Não sei se eu tô na frente... Eu não sei Olha! É muito linda, mano, né? Nossa, eu não tinha de bater Mas o vídeo não tem nada a ver com Natal Isso mesmo, não tem nada a ver com Natal Só pra eu ficar assim, bem aleatória, né? E pra começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo Se você não é inscrito no canal E deixa o seu like Se você tá gostando do... É... Se você tá gostando do vídeo Ou se você já é inscrito, me segue nas redes sociais E gosta de mim, beleza? Beleza, então! Falando nisso, se você ainda não me segue Me segue aí Vou estar aparecendo aqui na tela Agora, as minhas redes sociais E também no final desse vídeo E também no link na descrição Porque você é uma pessoa que gosta bastante De falar mais redes sociais Ok? Então tá, gente! Agora, esse vídeo aqui É pra ler as minhas blusas e... É, essas coisas aí da escola Tem sua tela aqui, né? Que eu mostrei no último vídeo Último vídeo? Eu não sei se foi o último vídeo, mas... Foi em algum vídeo aí Eu vou deixar depois ele aí no final da tela No final do vídeo, tá bom? Então, olha Vamos começar lendo... Não sei Vamos começar lendo as blusas, né? Que é... Olha Vamos começar com a primeira blusa Que é essa daqui Que eu não tinha muitos amigos Eu era uma pessoa solitária Tô zoando E que na minha classe só tinha, tipo, quatro meninas Então eu tenho mais de casa de professor E essas coisas Olha aqui, gente Tá? Uh! Então, olha Eu vou ler aqui pra vocês, ok? Júlia Tá, minha amiga Você vai ser sempre minha melhor amiga Ó, é que amor Só que não A gente não é mais melhor amiga Desculpa Se informar, querida Tadinha, que dó Então Olha O outro é Beijos do papai Você vê que a situação aqui dos amigos Tá triste, né? Então, olha E Arinha Te adoro Também, minha mãe Teve que assinar minha blusa também Porque, como eu disse A situação tá precária Tá muito ruim aqui, tá bom? Tio Digo Meu Eu desisto Meu tio assinou a camiseta Ok, agora Um amigo meu Nós amamos muito você Mel Nós vamos sentir muita falta Beijo, Bia Eu lembro da Bia Bia era muito legal Eu gostava da Bia Aqui, ó Mel Eu falei Mel, você Mel Vou sentir saudade Só de pensar em seu nome Tenho vontade de comer mel Beijos, Marina Aquela pessoa lá Tava com vontade De comer mel, né? Falando nisso, eu já tenho contato com a Marina Então, se ela estiver vendo esse vídeo Um beijo Ok Mel, boa sorte Com sua nova escola Vou sentir muita saudade Dessa princesa Beijo no coração Tia Lilian A professora, viu? Eu tô falando Que agora Vem professora, eu acho Não sei Aqui só tem aluno mesmo Olha Mel, você seja muito feliz Nessa nova etapa Beijos Bebê Be Benê Benê Não sei quem quer Mas tá bom É, vamos fazer aqui Continue sendo essa menina Meiga e carinhosa Que todos os seus dias Sejam repletos de alegria e paz Sentirei saudade Beijos Te amar Olha Melzinha, sentirei muita saudade De você e de seus pais Convive um pouco com sua família E tenha um grande carinho por todos Principalmente por você Continue sendo essa menina Dedicada, carinhosa Alegre Boa sorte na nossa Boa sorte na nova escola Felicidade Tita Tita era uma professora minha Tá bom? Eu acho Espero É, então assim, né Tita, minha querida Dedicada Não tá mais assim Não tá mais comigo, sabe? Isso sai um pouco do meu jeito de ser Tá? Desculpa Lamento me informar também Ok Melzinha, tirei sua falta Você irá continuar morando no meu coração Beijo Gente, eu nunca Eu sempre erro Beijos Tia VV VV, não sei Melzinha, você fará falta Nossa, nem mais gastada aqui Melzinha, você fará falta Muita sorte e sucesso Sentirei saudade Pathy Eu lembro da Pathy Eu lembro dela, sério Olha que amor Uh, tá bom então Agora a gente vai ler um que não tem assim meus pais assinando, tá bom? Aqui eles são mais alunos mesmo, sabe? Olha É, te amo Mel Aí foi assim, tipo M, E, L, né? Tipo, um assim Olha aqui Eu vou ver vocês, né? Não sei se dá pra ver mais ou menos, né? Aí tipo, M de meiga E de especial E L de linda Foi a Maluzinha Foi a Maluzinha que escreveu Mel é a melhor pessoa Mariana Xerazade Malu O que tem a ver? Greg Pedro Luísa Aí Mari Aí colocou aqui Mel de novo E meiga E elegante E linda Por que todo mundo me acha meiga? Mano Enfim, ó Bela É Prof. Marcelo Feliz 2018 Feliz 2018 pra você também, professor Gi Barra Ju Que é a Giovana É Bazana Arrow Tá bom, né? Gabriela Essa daí foi a irmã da minha amiga, exatamente É isso aí Paraíso Que é um Pedro Que chama Pedro Paraíso Então ele colocou o paraíso, entendeu? Pedro H.F Esse Pedro aqui Ele é da minha antiga escola Isa Vou sentir saudades Caio Este Matou Clayton Não sei Clara Crushes Bons Tá bom, né? Aqui Atrás agora, né, gente? Temos a segunda parte Da nossa Linda Blusa Boas Férias Laura Memel Vou sentir Falta Beijos Cate Sucesso sempre Vem Sinceramente Que o professor Precisa melhorar Essa letra Precisa De Um curso de caligrafia Precisa de um curso de caligrafia Talvez Talvez Só acho Que eu não entendi Isso Parece que está escrito Vangimulo Tadio Mel Tá, então Como eu disse Procura um cursinho Eu acho que vai ser melhor Sabe Beijos Professor Silvio Beijo Você é muito legal Tá bom? Olha Só acho que você já Melhor Com que a letra Tá bom? Daniela Te amo Vou sentir sua falta Sua falsa Sua falsa é você Seja feliz Paula Português Minha professora de português Rafa Corte Pedro E uma estrelinha Porque ele é uma estrela Óbvio Gente Ok Mel Há oito anos te conheci Você é maravilhosa Nunca vou te esquecer Te amo Duda Ai que amor A Duda gente É assim Ela Tava na antiga escola Só que ela não assinou a blusa Porque acho que ela Eu não sei Só sei que Acho que a gente não estava No mesmo Acho que a gente não estava Nossa Tá difícil Acho que a gente não estava Mais na mesma classe Aí ela não assinou Mas ela estava Aí ela mudou pra escola Agora E agora eu vou sair Que maravilha Né Mas ela é muito legal Gente É muito especial É agora o textão Né Tô usando Não é tão grande assim Mas aqui parece ser grande Mel todos esses anos E ela Que somos as mais bagunceiras As outras duas Que são estudiosas Tiram nota boa Por isso que elas não ficaram De recuperação Que nem eu fiquei Releva Morreu o assunto Tá bom Então Então Aí E as mais As mais As mais estudiosas A gente vive O nosso bom dia A gente lancha A gente faz tudo juntas E a gente não é muito ligada Às outras pessoas A gente conversa Normalmente Mas a gente não é muito Próxima Sabe De tipo Compartir a segredo Falar os novos crush Falar a sentada interna Conversar todos os dias No whatsapp E que fica melhor Que nem nossa relação Com as amiguinhas Ok E agora A gente Vou pegar aqui Pra vocês O koala Meu koala Meu amore Olha aí Gente que lindo Opa Opa meu querido Tudo bom Olha aí gente Que maravilhoso Esse dia é de natal Esse dia é maravilhoso Eu vou postar Vlog de natal Pra quem não sabe Tá bom Com a minha família inteira Vai ser muito divertido Tá bom Então gente É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Não coisa aqui Sabe Então Espero muito Que vocês tenham gostado Amigos da minha escola Que estão vendo esse vídeo Foi maravilhoso Passar o ano com vocês Beleza Beleza Então Um beijo Um abraço de koala E até o próximo vídeo Fiquem com essa musiquinha De natal agora Fiquem com essa musiquinha Fiquem com essa musiquinha E atalé E aí Tchau